E uma operação do Ministério do Trabalho resgatou oito trabalhadores em condição análoga à escravidão em uma fazenda em Nova Glória, Goiás. As vítimas trabalhavam na extração de varas de bambu para serem vendidas a produtores de Goianápolis e outros municípios goianos que não sabiam da atividade legal. Na verdade, é importante destacar que o empregador não era um fazendeiro, ele era um arregimentador de mão de obra. Era uma pessoa que aliciou trabalhadores, os levou para a cidade de Nova Glória e utilizava a mão de obra desses trabalhadores em diversas propriedades rurais da região na extração do bambu. Os trabalhadores, que em sua maioria eram de outros estados, viviam de forma precária. Segundo o Ministério do Trabalho, os alojamentos não tinham lugar para refeição nem banheiro. Além disso, tudo a que os trabalhadores tinham acesso, como até mesmo água, era indevidamente descontado dos salários pelo empregador. O alojamento era, de fato, bastante precário, era apenas uma casa para esses oito trabalhadores. A casa não dispunha de estrutura mínima para estar alojando, para servir para o propósito de alojamento. Nem todos tinham sequer essas espumas, alguns dormiam em redes, não havia geladeira, não havia estrutura básica para que aquilo ali pudesse ser utilizado como uma forma de abrigo mesmo, para trabalhadores, nos termos que a legislação estabelece. Então, era um local bastante precário. Existiam empregados que estavam lá prestando serviço já há 11 meses e nunca haviam recebido um salário. Eles recebiam pequenos adiantamentos da ordem de R$ 20, R$ 30, em poucos casos chegou a mais de R$ 100, em que absolutamente tudo era descontado desses trabalhadores. Não poderiam deixar o local enquanto não quitassem a dívida com eles. O caso foi configurado como escravidão por dívida. Segundo o advogado constitucionalista, isso acontece quando o empregador realiza cobranças abusivas dos funcionários. Ela é trazada como uma escravidão moderna, em que as pessoas estão ali, de alguma forma, presas ao trabalho, a um tipo de trabalho forçado, tem algumas categorias, claro, que foram classificadas, mas que é uma escravidão sem correntes. É uma servidão por dívida. Ela ocorre quando o trabalhador é mantido em uma exploração devido a dívidas que ele contraiu com o empregador ou com o intermediário. Geralmente, essas condições são abusivas e por meio de fraude. O empregador foi preso pela polícia e as vítimas retornaram para seus estados. Entramos em contato com entidades do setor, que não se pronunciaram sobre o assunto. Somente nos cinco primeiros meses de 2023, mais de 1.200 pessoas foram resgatadas de situações análogas à escravidão. 17 estados já tiveram resgates de trabalhadores e, dos casos registrados, 87,3% são de trabalhadores rurais. As informações foram divulgadas em uma rede social pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Os números de 2023 já somam quase a metade do total de resgates de 2022, ano com o maior número de ocorrências nos últimos 10 anos. No mês passado, o governo federal lançou uma campanha para receber denúncias desse tipo de ocorrência por meio do Disque 100.